Obrigado! Vamos lá! Vai! Agora diz que não me quer Quer liberdade pra fazer o que eu quiser Vou sentir quem te deu pra xé Cadê a porra do juízo perto do José? Agora diz que não me amou Que não me sufocou E quer me deixar Até vencer Tira do chão! Tira do chão! Você me disse que não vai Queita, preta, preta Você me disse que não vai Preita, preta, preta Você me disse que não vai Preita, preta, preta Você me disse que não vai Preita, preta Até que ponto eu sou feliz Não tenho você pra alcançar Você machuca o coração Você inventa a sensação Ao mesmo tempo paz Porque agora eu choro pra viver Sem ter o seu amor Sem ter o seu querer E pra cabeça respirar Tira, tira Você me disse que não vai Queita, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse para os nossos braços, os braços Até que ponto sou feliz, não tem você pra conversar Você machuca o coração, você me dá de ilusão Nesse tempo paz, agora eu choro pra viver Sentei o seu amor, sentei o seu querer E pra cabeça respirar Tira! Olha, linda, vira! Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Você me disse que não vai preta, preta, preta Ô preta, meu coração esse dia chorou com saudade de você E você nem ligou, despreocupou e ignorou Nem quis saber, tem nada não, sacana Eu, 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 eu Eu, 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 eu Yeah, 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 yeah Ciclou, 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 ciclou Ciclou, 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 ciclou Só vocês, por gentileza Tira do chão, tira do chão Vem cá, pode chegar, deixa de viseira Vem cá, pode chegar, deixa de viseira No ciclou Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Cola meu corpo com o seu, ser personagem linda Tira, tira, foi! Vem cá, pode chegar, deixa de me esperar Vem cá, pode chegar, deixa de me esperar E a lua? Vamos correr com a lua e perceber que ela corre com você Vem! Não custa perceber que ela pode nos guiar Você! Vem cá, pode chegar, deixa de me esperar Vem cá, pode chegar, deixa de me esperar Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de me esperar Sou todo seu, todo seu Vem! É tão maravilhoso, o nosso amor É tão maravilhoso, o nosso amor Vai! Segundo, segundo Obrigado, queridos! Vamos ouvir a percussão na Bahia! Pua! E Salvador, na Bahia O povo gosta de uma barrucada Sim, são de tambor da África Fala, grita, percussão! Mais uma exclusividade, Tiago Gravações Você! Tá, 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 foi! Ó, linda, vié! Beijos, sinelistas! E aí? Moço baixo baixa, vai, oh, ba Uba, 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 uba Uba, uba, uba Moço baixo, vai, oh, ba Uba, uba, uba Uba, 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 uba E aí, se eu põe, sei! Domingo, rua 15 Oi, olinda! Moço malaica, não é moço malaica Ela me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar No ar! Ninguém sem bater no pé do chão ao som da música Ninguém desensível à pustação Pula, pula, foi, 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 foi Ouça o passo vai, ouba, 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 ouba Ouça o passo vai, ouba, 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 ouba Rua 15, festa em Olinda, no Olinda Biel Ouça uma laícara, ouça uma laícara, me dá, me dá Cheiro de feijão e de bombifoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música Ninguém sensível à puxação da tua casa Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música Ninguém sensível à puxação da tua casa Pular! Ossoba! Opa! Mocê, pai! Mocê, pai! Ossoba! Ossoaba! Ossoba! Ossoba! Suba! Badapum, madapum, dum-dum! Ossoba! Uba, 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 Uba Carnaval está chegando, senhores É uma alegria só Espera ansioso A gente vai pra aí lembrar Negu do samba, lembrar o Olodum Lembrar o Ilê Aê, Malê de Balê, Muzenza Filho gigante Junto com o Rapa lá no Rio de Janeiro Se eles são assim, eu sou Iemanjá Se eles matam bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A Lá do B, a barra da chapa quente, eu sou mais um Jorge Ben Tocando bem alto no meu Alckmin Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem Do bem O que te importa é a lei dos homens que me guarda A lei de Deus, eu não abro mão Da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você Há um espaço na esquina do futuro Com oferendas garimpadas todo dia Eu vou chegar, pedir e agradecer A vitória de um homem às vezes se esconde Um gesto forte que só ele pode ver É, eu sou guerreiro Sou trabalhador E todo dia Vou encarar com fé em Deus Espero tá bem longe quando tudo isso passar Espero tá bem longe quando tudo isso passar Eu falei faraó Eu falei faraó Foi como o Lodo Pelourinho Ê, faraó Oh, piramide a base de Egito Ê, faraó Esse é o Lodo Rap então Ê, tira Que mara, 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 vira Ê, tira Que mara, 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 vira Ê, tira Faraó Oh, oh, oh Faraó Oh, oh Faraó Oh, oh Faraó Oh, oh, oh Ei, da salva Força e pudor Liberdade ao povo O Lodo Pelou Mãe quer mãe no parto Sentido Lá vou eu Lá vou eu É Declara a nação Pelourinho contra a prostituição Faz protestos, manifestação Lá vou eu Lá vou eu Queridos, queridos maravilhosos O gentileza a mão aqui na frente Lá em 80, 90 Era assim a coreografia da Baião Bem É Somos quiolo doido e somos bem, lé, não Temos cabelo duro e somos bem, lé, não Temos cabelo duro e somos bem, lé, não Pernambuco sabe como é Aqui é território africano também Hudson Daniel A beleza de milhões A beleza de milhões A beleza de milhões Mais uma exclusividade Tiago Gravações Senhores Se não bastasse a gente veio pra cá E gravou com mais Spock Maravilhoso, um beijo pra ele Foi lindo E toda a galera que gravou aqui com a gente não foi negro Um beijo pra todo mundo que participou dessa parada Do CNRT que ganhou lá o prêmio Então tá todo mundo Não, calma, eu vou cantar, aprender a cantar Depois a sombrinha Se não eu vou me embolar todo Tô mexendo com cultura Com respeito Senhores, aí é assim ó Mandei fazer uma canção de amor Com uma flor pra te oferecer Pra uma menina linda Pra uma menina linda de Olinda Que eu me apaixonei Eu fiz um frevo de ferver Pra sacudir Pra sacudir seu coração Pra levantar a multidão Fazer o chão estremecer E você E você vai voltar pros meus braços Que é seu aconchego E na rua Beijar minha boca E perder o medo E olinda Essa pinda de cor e sombrinha De sopro e tambor E aquela menina Que eu amaria de longe Falou Que hoje é dia De frevo Recife Anunciou Que hoje a felicidade Transborda no meu amor Que hoje é dia De frevo Olinda Anunciou Que hoje a felicidade Transborda no meu amor Com todo o respeito Do mundo Tiago Consegue Consegue Mandei fazer uma canção de amor Com um favor pra se oferecer Pra uma menina da de alguém Da que eu me apaixonei Eu fiz um frevo De beber Pra sacudir seu coração Pra levantar a mentira Fazer o chão estremecer E você E você vai voltar pros meus braços Que é seu aconchego E na rua Na minha boca E perder o medo Cadê? E ali nesse vidro É de cor Que só pede Sobre o tambor E aquela manina Joga! Joga! Vai! Que hoje é dia De frevo Recife Anunciou E hoje a felicidade Transborda no meu amor E hoje é dia de frevo Recife Anunciou E hoje a felicidade Transborda no meu amor E fazer uma canção de amor Com um favor pra se oferecer Pra uma menina da de alguém Da que eu me apaixonei Eu fiz o frevo de ferver Pra sacudir seu coração Pra levantar a mentira Fazer o chão estremecer E você E você vai voltar pros meus braços Que é seu aconchego E na rua Beijar minha boca E perder o medo Vai! E ali nesse vidro É de cor e sombria Que só pede o tambor E aquela menina Joga! Joga! Vai! E hoje é dia de frevo Recife Anunciou É! E hoje a felicidade Transborda no meu amor Ah! E hoje é dia de frevo Recife Anunciou É! E hoje a felicidade Olha o final! Vai! Paralalalalalalalala Um, dois, um, dois, um, dois, três, vai! Põe, 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 pá! Põe, 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 p Foram dos homens que eram inverno, outros verão Outono caindo, seco do sol na minha mão General, defesas a ponta do esforão A folha do nome do amigo e o medo da solidão Venha do meu companheiro desagado, o cantador E desemboca, tira, tira, tira É quando o vento saia pra roda da veveira A trança pra roda vermelha O ouro, seco, barreira, corpulho, curu Dois, cinco, seis, quatro, cinco, cinco É quando o vento saia pra roda da veveira A trança pra roda vermelha E o ouro, seco, barreira, corpulho São as vozes, as vozes Vai! É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho, seco, vagueia, procurando por um Dois, três, quatro, cinco, mil É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho, seco, vagueia, procurando por um Dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho, seco, vagueia, procurando por um Eee! Na moral, na moral Vamos passar, sei lá, 10, 15 bandas aqui Mas o maior show é de vocês, brother Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo preto no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo preto no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no... E aí, cadê? Tu Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Que tu virias numa manhã de domingo Eu sabia que você vinha Só vocês agora Tu vens Eu já Delícia Tu vens, tu vens Além você Eu já Eu já Lá 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 Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os ganhos Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Generosidade total Oi Segurem-se, respeitem-se LASCOU Vem, eu te falei de não querer alteração Vem da liberdade abraçar a federação Fixo o baladeiro, tô na cruz da redenção Faço o balão, falei das pelinhas pra me ver Vem, pra me ver Vem, eu te falei que era pra risa e a maçã Vem, mas te me pede, tem tempero, turiga Olhos alagados da camoa, tabuão Vale o Santo Antônio, pede passe, a gente vai A gente vai, a gente vai, é agora, é agora Tudo que eu te falei, é na barriga, é na friola Tirou, tirou, vai Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Tudo que eu te falei, de não querer alteração Vem da liberdade abraçar a federação Se suba a ladeira, toma a cruz da redução Faço a limpar e dá as pedrinhas pra me ver Pra me ver, pra me ver Fui que eu te falei, que era barri sem a maçã Pipete, pipete, tem tempero que não faz Olhos alagados, sacamou a tabuão Vale o santo Antônio, pé de passe A gente vai, a gente vai, a gente vai Jogou! Fui que eu te falei, que era barri Tira, tira, tira! Olha praca Piri, peripeiro, faz, ó, Que porra é essa? LGA useira moral, todo mundo junto brincando com carnaval Todo mundo igual, quando sambou Todo mundo junto, leão, tricolor Só pra aeropólio, pra no Salvador O que eu te falei que era barril, era viola Subiu, olhe da bia Oba, oba, ê, ae, 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 ae Oba, oba, ê, ae, ae, ae Oba, oba, ê, ae, 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 ae Oba, 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 ê, ae, 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 ae Oba, 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 ê, ae, ae, ae Oba, oba, ê, ae, 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 ae Só pra aeropólio, pra no Salvador Yeah! Obrigado! Vamos cantar agora o clássico do Carnaval da Bahia Que diz assim Ah, imagina só Que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axés Sagrado e profano O baiano é carnaval Carnaval O pernambucano é carnaval No corredor da história Vitória, Lapinha, Caminho, Jareia Pelas vias Pelas vias, pelas reias Escolhe o sangue E o vinho Pedro, mano e pelor A perna De caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na terra Na terra do campo A perna 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 Imagina só Que loucura essa mistura A perna 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 É verdadeiro, chame, 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 gente Que a gente se compreende, cheio de alegria Abraça e o poeta Com isso chame, 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 gente Que a gente se compreende, cheio de alegria Abraça e o poeta É verdadeiro, chame, 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 gente Que a gente se compreende, cheio de alegria Abraça e o poeta Dinago Gravações 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 A força da vida Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Meu planeta, a delenção Curtiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor Meu final, não te segue a ver Estrela, sua dão em você será Vem, vem, vem Minha pequena é da terra O nosso amor na última estrada Além do trem, eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força da vida Pelo espaço Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Pelo espaço de um instante Pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá Minha pequena Eva Minha pequena Eva Vai ser Vai ser Oh, olha lá, sai, ó Tirar quebravações Então não me conte se isso pode mais Eu quero amor Eu quero amor A gente tá em Pernambuco Meu amor Pois eu quero paz Pois eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se isso pode mais Nada de tristeza nem te dou Então não me conte se isso pode mais Não quero saber se isso pode mais Não quero saber se eu quero paz Não quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte se isso pode mais Na lenda de tristeza nem te dou Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós teus na vida dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Pense positivo Que essa vida é muito boa Você Paz Amor Positividade Saúde Oi Vai Então não me conte se isso pode mais Eu só quero paz, eu quero amor Eu quero amor Não me conte se isso pode mais Nada de tristeza nem te dou Te amo Não me conte se isso pode mais Obrigado queridos Agora é o seguinte Eu escrevi três canções Ou, três canções Três textos Que eu acho que os senhores conhecem A gente vai cantar junto Pra dar uma respirada Porque porra Adrenalina Adrenalina Massa Adriano Gaiar Arrumei a casa Vamos nós Arrumei a casa Preparei o coração Esperando sua chegada Tão sonhada Vestir o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Tá faltando você Pra me aprender Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E viver esse amor Vamos outra Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seu sustento e seus defeitos Seu ciúme e suas caras Pra que mudá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Eu sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Hoje eu acordei mais cedo Sem saber quem sou Se sou anjo Ou se sou seu amor Acredita em anjo Pois é, sou o seu Sou bem que anda triste Que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui Vem cuidar de você Te proteger Te fazer sorrir Te entender E te ouvir Quando estiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar Sobre as minhas asas Te apresentar As estrelas do meu céu Passar em Saturno E roubar E roubar Você é mais Minha mãe Vou secar Qualquer lágrima Que ousar cair Vou desviar Todo mal Do seu pensamento Estar contigo A todo momento Sem que você me veja Farei tudo 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 Que deseja Por favor, você Mas de repente Você me veja O coração dispara Na consciência Sentir dor É o descopro Na retenção Que o nosso ser O nosso amor O seu amor É o que o nosso amor É o importante Oанный O화 É o que é É o limite Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodovar, cores de Frida, Calo, cores Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, calo uma casca, uma cápsula protetora Ai, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome E aí? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transido de dois lados, de um lado Eu gosto de opostos, disponho meu móvel e mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo Essa parte linda e meus amigos Cadê minha alegria? Meu cansaço Vem Meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, vejo tudo enquadrado Remoto controle Obrigado, queridos É E aí? Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como aguado o mar Vem me dar novo sentido pra viver E aí? E cantar a noite Você tem feliz Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vê Flores brancas faz se manchar Você passa Cadê você? Cadê você? O que? Chego 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 E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como aguado o mar Vem me dar Algum sentido pra viver E aí? E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vê Flores brancas faz se manchar Melhor Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores brancas, paz e manja Eu quero ser feliz também Navegar nas atas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores brancas, paz e manja Obrigado, queridos Tiago, eu vou passar Oi, Azar! Olinda, Bia! Começou! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ô, grite, se quiser gritar Tonelada de bebê No passinho dessa timbalada Puxa bebê No cantinho dessa timbalada Minha princesa Eu vim aqui para mostrar Tonelada de desejo No enxergo dessa timbalada Puxa bebê No cantinho dessa timbalada Minha princesa Vem ver, valer, pro somo levar De valer, valer, pra lá Vem ser que amarelo Vem ver, valer, pro somo levar Tira do chão! Tira do chão! Vai! Vem! 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 Se quiser ficar Tô gostando De saber Que, parceiro de show Se você me vê Pode ela, parabéns E todos os céus de xinitina o bem Oh, tem um sábio de papo O sabor ainda não sei Cada noite é um sorriso de alguém Quando o dia tira o xinitina o sol não vem Vem, vem, valeu, que o chão nos leva De Paragola é pra lá E o liceu é que amarelo Vem, vem, valeu, que o chão nos leva Tira do chão, tira, tira Boa! E leva, leva, leva 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 E hoje Tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me vire em fevereiro E hoje Tô feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me vire em fevereiro Eu vou tirar do chão, tirar do chão Vai, vai! E leva, leva, leva E leva, leva, leva E leva, leva, leva Mamãe vai fazer Mamãe vai fazer Mamãe vai fazer Mamãe vai fazer Um beijo pra Maria E dançando, dançando, dançando E dançando, dançando, dançando A mão na cabeça A mão na cintura Joga, olhe da Bia Dançando, dançando, dançando Olha a chuva! Como se fosse o mar Eu deixo me levar O ritmo me consome Vem ver meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Joga, joga! E dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Cai a chuva, cai a chuva, cai a chuva E dançando, dançando, dançando Baixinho, baixinho A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura Tira do chão, tira do chão E dançando, dançando, dançando Sopra! Não vou sair daqui enquanto essa chuva não cair, bora, caia, caia, e deixá, e deixá, beijo pra galera de Claudinha aqui, salve, salve, Olha, só saio daqui enquanto essa chuva cair, bora, pra onde vai papai ojo, vou de peça por aí, vou fazer minha folia com os filhos gigantes, A nossa turma é alinhada, sai do meu voto, só pra ser a barruxada, e mori, mori, ô, papá, papá, o que você, e mori, mori, ô, papá, o que você, e mori, mori, ô, papá, o que você, e mori, mori, ô, Deixa eu enxergar, enquanto a chuva não vem, enquanto a chuva não vem, e me maio aqui, ó Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor É, vai, e não há nada pra comparar, para poder lhe explicar, como é grande o meu amor por você E aí? Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Vai! Me desespero a procurar, alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem o seguro, que eu tenho amor, maior do mundo, como é grande o meu amor Coisa linda! Ó, uma pra vocês, uma pra vocês, só nos deixar Eu não vou te procurar, o nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém, sem ninguém fica tudo bem, eu fico Eu não vou te procurar, o nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Dá na cara que não tem ninguém, sem ninguém fica tudo bem Respeito por vocês Obrigado Patuto! Mãe intima bateu na cabeça, que fértil Eu vi o maluco enfrentado no beco, que figura Um queijo na braça pegou uma cor Saiu potente No cabelo da menina tem na dor Olha pra cantar Sei que nós se são Vem ver meu povo de fé Axé pra lavar Piseu a cura Não vou pra agradecer 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 Vocês querem assim, lenta, média ou rápida? Lenta, média ou rápida? Então por gentileza, levantem as mãos todo mundo Pulinho, 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 pulinho Tira um prazo Banho de mar, bateu na cabeça Malu, enfeitado no beco Beijo na braça uma cor Saiu potente No cabelo da menina tem na dor Vai, 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 vai Banho de mar, bateu na cabeça Malu, enfeitado no beco Beijo na braça uma cor Saiu potente No cabelo da menina tem na dor Vai, vai, vai Mano, vai, vai, vai Oia pra cantar Segui pro a sessão Vem ver meu povo de fé Axé pra lavar Vincente Pra curar Tambor pra agradecer Oia pra cantar Segui pro a sessão Vem ver meu povo de fé Cadê? Seu olhinho da pié, tira, tira, sai do chão Agradecer, rouba, 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 rouba Foi intima na cabeça, maluco enfeitado no beijo Deve embora, deixo na praça uma coisa No cabelo da minha brinda, rouba, rouba, rouba Vai, olha pra cantar, seguir, procissão Meu povo de fé, a checa vai vencer Tira, tira, tira Agradecer, rouba, rouba, rouba Agradecer, rouba, rouba Agradecer, rouba, rouba Agradecer, rouba, rouba Tira, 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 t Agradecer Agradecer Pois é Que bom você chegou Vai Vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender Vai compreender que o baiano é Tirar do chão Que ele perdeu seu coração E o diabo Pulou, pulou E a carnaval Que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Brasil, vem, 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 vem Boa, fiquei doidão Na cidade de luz e prazer Correndo atrás do fim Vai compreender Vai compreender que o baiano é Tira, tira Que ele quer ver seu coração E o diabo não vai Pulou, pulou Vai Carnaval Vai Carnaval Bahia, 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 Bahia Bahia, Bahia, Bahia E a bonica, e a de ouro, oh carnaval E a Bahia E a Sapaia Foi, Sala Bahia Me deu saudade de você Me deu vontade de se perder De fugir pra ir te ver Ficar contigo e se perder Como é difícil entender Eu sinto falta sem ao menos conhecer Talvez seja natural Você pode me sentir feita pra mim Embora não seja normal Meu coração tá dizendo sim Então, então pra variar Me deixo levar Desenvolve seus braços pra nação Sua pele me tocando Sua boca me beijar Já me imagino seu homem Te vendo linda e contente Já rouba o seu sobrenome Entrega e toma um presente Alô! Então ao chegar O nosso cheiro estará no ar Anunciando a hora de concretizar Tudo que foi planejado E o seu primeiro encontro marcado E o seu primeiro encontro marcado Sala da papoia Sala da papoia Eu espero que vocês se divirtam Ei! Salvador, Bahia, território africano Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo? Sala daí, batucador Quem foi seu mestre? Ei! Capoeira, cipante Lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé No senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro Uma bata, uma benção Mais cinquenta centavos de som Aumenta o som! África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé No canto candomblé Passa lá! África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé Passa, apoio! Salvador, Bahia Território africano Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo? Que a gente é modeste Cabada, peste Sala daí, batucador Quem foi seu mestre? Ô capoeira Cipante Lá vem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé Do senhor do bom fim Pra mim Pra você Pra mim Um chinelo de couro Uma bata, uma benção Mais cinquenta Cadê? África, ioiô Ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto candomblé 95, a feira e beijo África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto A última ajuda África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem De tanta fé Do canto Candomblé É mocha Valeu pelo muco Le goza Le goza E aí Vou O que te disse Passa Obrigado Lida Vim Te carina As ferrinhas Vai Vim Eu te falei De não querer Alteração Vim da liberdade Abraçar Fedece Se enxupa a ladeira Toma a cruz da retenção Passa o lado E vale Nas ferrinhas Vale ver Vale ver Vim Eu te falei Que era Barris e a maçã Vim Vai de pivete Tem tempero Olhos alagados Da camoa Tabuão Vale o seu trotone Pede Passe A gente vai A gente vai A gente vai É agora Subiu Eu te falei Que era barrigo Era fiola Sai Sai Vai Oba Oba E Passa Oba Oba E Oba 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 Vai Eu te falei De não querer Alteração Vim da liberdade Abraçar Fedece Se enxupa a ladeira Toma a cruz da retenção Passa o alambal E nas pedrinhas Fale ver Fale ver Fale ver Fale ver Fale ver O que eu te falei Que era barrigo Sem a maçã Vim Vai de pivete Tem tempero Olhos alagados Da camoa Tabuão Vale o seu trotone Pede Passe A gente vai A gente vai A gente vai Tirolina Biel O que eu te falei Que era barrigo Era pior Saia 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 Oba 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 Obrigado queridos Obrigado senhores Que porra é essa? Lante mesmo, Manaus, todo mundo junto, brincando, carabal Todo mundo igual, foi nos tomou, todo mundo junto, leão, tricolô Soteropólicano, salvador O que eu te falei que era barril, tira do chão Obrigado, queridos! Obrigado! Soteropólicano, salvador Valeu! Valeu!